Muito, o fato de ele ser meio durão o boneco Como é que ele pula? Ah, triângulo Bora, bora, bora Como é que pega aqui as coisas? Como é que eu pego as coisas aqui, pelo amor de Deus Tem uma pistola aqui Será que não é pra ele? Ah, peguei, é no quadrado Aí, ó, quadrado, vamos lá E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!